A ampliação do serviço de coleta automatizada de lixo em Porto Alegre inicia no próximo dia 15 no bairro Moinhos de Vento. Mas cinco anos após a implementação do sistema com containers nas ruas, muita gente ainda não sabe usar corretamente o serviço. A ampliação do sistema de coleta de lixo automatizada será feita em duas etapas. Ao todo serão 1.200 novos containers. A primeira etapa de instalação inicia na sexta-feira, dia 15. Os novos containers começam a ser instalados nas ruas do Moinhos de Vento. Todo o bairro vai ser atendido pelo serviço automatizado. Serão 680 containers. O trabalho de instalação deve ir até o dia 20 de janeiro. Durante esse período, a coleta de lixo domiciliar continua normal. A partir do dia 21, o serviço passa a ser automatizado. A coleta automatizada de lixo existe em Porto Alegre desde 2011. A cidade conta com 1.200 containers como esse. Mas, passados cinco anos desde a implantação do sistema, boa parte da população ainda não utiliza o container de forma adequada. Eles não acertaram muito bem aqui em Porto Alegre. Eles deveriam ter colocado dois containers, um orgânico e um seco. A mistura do lixo orgânico com o lixo seco faz com que os catadores busquem o material reciclável nos containers. Nós estamos ofertando um terceiro dia de coleta seletiva, já desde o final de setembro do ano passado, para que as pessoas efetivamente separem o seu lixo, descartem o orgânico dentro do container, que é o permitido, e ofertem para a coleta seletiva, durante três dias da semana, o resíduo reciclável. Após a ampliação do sistema, 19 bairros vão passar a ter a coleta automatizada. Atualmente, 13 bairros já possuem o sistema. A população pode informar a prefeitura pelo telefone 156, sempre que houver lixo fora dos containers ou o equipamento não estiver limpo. A empresa que faz a coleta também é responsável pela manutenção e limpeza dos containers.